conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você faz concursos com quem mais entende de aprovação. Sai o edital do concurso para professor de calcaia e o Tiradentes Online tem um curso mais completo do mercado. O professor de calcaia Platinum. Nele você tem acesso a uma infinidade de bônus. Nele você vai ter curso completo, transmissão do presencial em casa, 5 simulados, exercícios pós-edital, 20 encontros ao vivo, 4 redações corrigidas e matemática descomplicado. E tem mais, somente os 200 primeiros adquirir o curso irão ganhar uma camisa exclusiva e um imperdível desconto de 56%. Não perca essa oportunidade. Clique agora no link e garanta o seu futuro como professor em calcaia. A todos, a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui para continuar os nossos trabalhos com vocês e agora, observando um pouco da legislação no que diz respeito à resolução número 4 de 2009, falando sobre educação e sua parte da diversidade, ou seja, a educação diversa, a educação especial com foco na inclusão. Então, essa videoaula de agora é uma videoaula que vai contemplar um assunto que é extremamente necessário para os seus conhecimentos dentro da área do magistério e principalmente dentro do certame que você se propor a fazer. Então, vamos começar esse nosso trabalho aqui, observando aquilo que estamos aqui dialogando. É o espírito de uma lei que defende os direitos de todos os alunos estarem juntos, aprendendo, participando, sem nenhum tipo de discriminação. Então, a educação especial, antes de mais nada, ela dialoga por um mundo de inclusão, por um mundo onde a gente possa ofertar esse encontro de situações, de realidades e que gere, antes de mais nada, a empatia para as pessoas com deficiências, PCDs e as pessoas sem deficiência. Mas que todos os dois possam dialogar e conviver de forma pacífica, pois um também depende do mundo do outro. Então, esse primeiro olhar, o objeto primeiro, o espírito dessa lei, é que vai transladar por toda ela e que possa nos ajudar a compreender com mais parcimônia sobre a educação especial. Então, vamos aqui, tá? Fundamenta-se na Constituição Federal, na dignidade da pessoa humana, no artigo primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, com o objetivo da promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Lembrando, quando a gente fala de idade, faixa geracional, existe sim, ainda hoje, um olhar extremamente complexo com relação às designas de forma contrária às pessoas, por exemplo, com aquilo que a gente vai chamar de melhoridade, ou seja, com as pessoas velhas. Então, isso também é chamada atenção dentro da diversidade, dentro do olhar da educação para com essa diversidade, tá? A garantia é dada pelo direito à igualdade e o direito de todos à educação, está prevista no artigo quinto da Constituição e o 205, que fala de forma mais direta sobre a educação, onde atua o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É essa redação que você encontra na Constituição Federal no seu artigo 205. Então, perceba que é uma ideia muito profunda, que vai trazer não só aquilo que está na Constituição, mas a vivência toda da educação como sendo uma educação que seja processual para toda a vida do jovem, para toda a vida daqueles que queiram fazer parte dessa educação. Então, aqui a gente vai ter, nesses princípios do ensino, a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, no seu artigo 206, no inciso 1, que fala aí dos princípios da educação. Olha, esse processo de acesso e permanência diz respeito a uma escola que vai possibilitar aos alunos com algum tipo de deficiência ou mesmo alguma situação em prevalência, a condição dele se enxergar possível, palatavelmente, habitante desse espaço em condições de igualdade com outros que ali também estejam vivenciando o processo de educação. Então, a educação para essa diversidade é uma educação que constrói pontes entre o meu mundo e o teu mundo, então eu possa, a partir de então, dialogar com dois mundos de experiência, de certa forma, até então, muito próximas ou muito diferentes uma da outra, mas que, de uma maneira geral, habitam o mesmo espaço. É dever do Estado, então, a garantia de um acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, eu preciso analisar a capacidade de cada um e possibilitar exercer, a partir de então, uma oferta de educação em cima dessa capacidade. E para aqueles que não tenham as suas capacidades naturais, ofertar direitos de aprendizagem. O atendimento educacional especializado deve ser dado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino, o que trata o artigo 208. Eu lembro a vocês que, quando a gente fala de portadores de deficiência, a gente deve entender que esses portadores, hoje, o nome mais completo, aquele nome que é o que deve ser aceito, é o de PCD. Ou seja, pessoas com deficiência e não portadores de deficiência. Por isso, quando for estudar, sempre observe a ideia das pessoas com deficiência e não portadoras de deficiência. Porém, a gente sabe que ainda hoje na lei, ela tem nas redações os portadores e não pessoas com deficiência. Então, à frente aqui do processo, você tem alguns estruturadores legais também. Você tem o ECA, de 1990, que determina que os pais responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, independente de com deficiência ou sem deficiência, mas essa obrigatoriedade, ela deve ser cumprida. Então, é observado esse ponto específico, junto da Declaração Mundial da Educação para Todos. Lembrando que o Brasil, ele é um país signatário de várias legislações internacionais, de direitos humanos e também de direito ao acesso à educação. Então, o Brasil, ele é presente em todos esses momentos, fazendo, fazendo parte, sendo signatário, assinando acordos, fazendo com que outros países também assinem acordos, ou seja, o Brasil ventilando essa ideia de uma educação para a diversidade. Em 1994, por exemplo, você tem a Declaração de Salamanca, que passa a influenciar a formulação das políticas públicas de uma educação com vistas à inclusão. Então, você já tem aí uma outra ponte que você também pode entender, que é a partir de 1994, naquilo que a gente vai chamar de Declaração de Salamanca, o Brasil, mais uma vez, signatário, ele também começa a propor para a América Latina, para a América do Sul, para o Brasil como um todo, políticas públicas que obedeçam, que intensifiquem a expansão da educação e sua oferta de forma inclusiva. É publicada a Política Nacional da Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular, aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Então, esse é o ponto que começa a educação. Dever do Estado, então, é o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, naquilo que diz o artigo 4º da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação especial, ela é uma modalidade, uma modalidade que ela é transversal a todos os níveis e etapas, ou seja, todas as etapas, todos os níveis, todas as modalidades, elas devem obrigatoriamente fomentar, obrigatoriamente elas devem dar ao aluno a condição do acesso, através de uma educação especial, tanto a educação infantil, quanto o fundamental, quanto o ensino médio, o ensino superior, todos eles devem observar essa situação e dar àquele aluno que necessita, obviamente, com o laudo, lembre-se disso, sempre laudado, tá? O aluno com o laudo, ele deve ser assistido pela educação especial. Em 2006, você vai ter a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí entra em vigor, por meio de decreto, o 69-49-2009, o que vai se dizer dos estados passam a assegurar o sistema de educação inclusivo em todos os níveis e em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta de inclusão plena que garante 1. As pessoas com deficiência não sejam excluídas dos sistemas educacionais geral, sob alegação de serem deficientes. Então, em hipótese alguma, eu posso excluir em nenhum momento nenhum aluno por ele ser deficiente, por ele ser uma pessoa com deficiência, um PCD. Pelo contrário, tá? Eu devo garantir a essa pessoa o atendimento próprio à sua condição. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade gratuita e em igualdade de condições com as demais pessoas da comunidade em que vivenciam. Isso é um artigo 24 também que está previsto na legislação da LDB. Os objetivos dessa política nacional é o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais de aprendizagem, alçabilidade e superdotação, dentro das escolas regulares da educação pública, orientando sistemas de ensino para promover respostas nessas cidades educacionais especializadas. Através de quê? Através das garantias. Quais são as garantias que a rede pública, quais são as garantias que o setor público deve dar às pessoas com deficiência para que essas possam estar presentes dentro da rede regular? Vamos lá. Ponto 1. Transversalidade da educação especial, da educação infantil ao ensino superior, passando pelas suas modalidades. Então, como já vimos, independente do nível da etapa e da modalidade, deve ser ofertado a educação especial. O atendimento educacional especializado, o AEE, e para eu poder ofertar, eu preciso garantir. E essa garantia, ela vem de forma de quê? Ela vem em forma da formação dos professores para atuarem dentro do atendimento escolar especializado, que a gente chama de salas de AEE. Então, os profissionais da educação, através da inclusão escolar. Calma. Não só eu devo garantir a formação inicial de educadores para assumirem os postos dentro do AEE, como também tenho que garantir a formação continuada daqueles que já estão dentro da educação, para que possam receber e incluir os alunos com deficiência. Então, é um movimento duplo de ação, tanto no início, quanto no contínuo, para que a gente possa ter uma relação total dentro da educação, para que a gente possa, inclusive, garantir tanto a educação infantil ou o ensino superior, tudo aquilo que possa evidenciar uma educação inclusiva. A participação da família e da comunidade, para que essas, à luz dos seus conhecimentos e à luz das suas sociabilidades com os alunos de deficiência, eles devam também prestar assistência e observar os pontos que são necessários e comuns, para que a escola possa atender essas demandas. A acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliários e equipamentos nos transportes, na comunicação e informação. Então, isso é de suma importância. E lembrando sempre que levar a educação ou trazer o aluno para a nossa educação, uma ideia de inclusão, eu preciso dar a ele a garantia dessa inclusão, a garantia geral desse momento. Então, para essa garantia, eu devo, antes de mais nada, fazer com que todas as estruturas funcionem. E, em especial, posso chamar a atenção aqui para um ponto especialíssimo, que é a da comunicação e da informação. Se a gente não conseguir dar comunicação e informação de forma execuível a esses alunos, muito dificilmente nós consigamos também fazer um processo de ensino-aprendizagem de forma muito interessante, ou que gere um aprendizado a esse aluno. Então, a articulação intersetorial na implementação dessas políticas públicas é quase que uma sumidade, uma necessidade. Se não houver uma articulação com vários entes, que a gente vai falar aqui da assistência social, da saúde e da educação, para que isso possa se concretizar na ponta que é a escola. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos explorar com mais calma quem é o público-alvo dessas ações. Vamos lá. Quando a gente fala de alunos com deficiência, quem são esses alunos com deficiência? Muitas vezes as pessoas não sabem que alunos com deficiência são aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, assessorial, que em interação com diversas barreiras, podem ter restringido sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Ou seja, veja, quando a gente fala de alunos com deficiência, são aqueles que, de maneira geral, a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, assessorial, eles têm uma interação devidamente relacionada, ou que possa ter a sua interação devidamente relacionada com barreiras que impossibilitem o acesso à educação. Então, esse é o público de alunos com deficiência. Os alunos que a gente chama de TGD, ou transtornos globais de desenvolvimento, são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Inclui-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes de aspecto de autismo e psicose infantil. São os públicos que a gente atende dentro da perspectiva do que a gente chama de TGD, os transtornos globais de desenvolvimento. E ainda temos os alunos de alta habilidade e superdotação, que são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e arte. Também apresentam elevada criatividade, grande desenvolvimento na aprendizagem e relação das tarefas em áreas do seu interesse. Então, tudo isso aí a gente vai somatizar às outras áreas anteriores, ou seja, alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, alunos superdotados e, ao mesmo tempo, com altas habilidades. Então, são esses nossos públicos principais. Dentro da educação especial, o que eu tenho? Eu tenho modalidade de ensino que perpassa os níveis, realizado através de AEE, disponibilizando os recursos e serviços, orientando alunos e seus professores. Então, identifica, elabora e organiza. A educação especial, ela deve identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, aqui é o ponto que a gente começa a observar. Como deve ser tratado, então, em sala de aula, o AEE? Como é que eu vou materializar o atendimento educacional? As atividades desenvolvidas pelo AEE, eles diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substituído a escolarização. Ou seja, o que eu tenho é uma escolarização em um determinado período e, no período oposto, eu tenho o atendimento escolar especializado para que eu possa, junto com o aluno, desenvolver aquele processo iniciado dentro da sala de aula comum. Então, esse atendimento, ele complementa ou suplementa a formação do aluno, vista a autonomia e independência da escola e fora dela. É de oferta obrigatória e realizado no turno inverso. Ou seja, dessa maneira, a gente tem a configuração do que a gente vai chamar de atendimento escolar especializado, tá? Isso eu estou falando da sala de AEE, porque, obviamente, a educação, ela permite um processo também quando eu tenho que ter cuidador, quando eu tenho que ter um intérprete, quando eu tenho que ter aquele profissional que vai auxiliar dentro de sala de aula também. Mas, além daquele profissional que auxilia dentro de sala de aula, eu também tenho aquele profissional que vai continuar o processo na sala de AEE ou a sala multifuncional, como queira, tá? Então, o AEE disponibiliza o quê? Programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens e corpos específicos, da comunicação em sinalização e tecnologia assistida. Ou seja, para o aluno e para o professor, o AEE, ele é aquela ponte que nós falávamos anteriormente. É a possibilidade de eu construir essas áreas do conhecimento de forma simultânea, tanto para o aluno quanto para o professor, e hoje, por exemplo, com a ideia da tecnologia assistida. Já que a gente teve, óbvio, tá, durante a pandemia, uma grande dificuldade dos professores se comunicarem com os alunos, mesmo sem deficiência, imagine os alunos com deficiência. Então, esse atendimento deve estar articulado com a proposta política e pedagógica da unidade de ensino. O AEE, ele é realizado mediante atuação profissional de conhecimentos específicos. Vamos lá. Ensino de língua brasileira e sinais, a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, o sistema de braile, do soroban, da orientação e mobilidade, das atividades da vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, e da tecnologia assistida e outros. Veja que o AEE, ele tem um amalgama muito grande de possibilidades de auxílio para a nossa educação. Então, dentro daquilo que está descrito o AEE, nós chamamos a atenção, já finalizando aqui, já iniciando o nosso trabalho aqui, para a inclusão dos alunos surdos dentro das escolas comuns. Por quê? Porque em 2021, você teve sancionado a Lei 14.191, que é a lei que fala agora da modalidade da educação bilíngue de surdos. E aí você começa a prestar atenção que tudo que nós estamos expondo aqui, ela tem uma razão de ser pela intitularidade, pela necessidade de observarmos, além de todo o processo de inclusão, o atendimento àqueles alunos que são descritos dentro do nosso processo, também agora uma nova modalidade. Então, o ensino de língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita, junto à língua brasileira de sinais, requer um serviço de tradutor e intérprete de libras e língua portuguesa. Esse ensino de libras para os demais alunos da escola também é necessário. E o AEE é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais, sendo, devido à diferença linguística, orienta-se que os alunos surdos estejam com outros surdos em turmas comuns na escola regular, para que ele possa sociabilizar. Lembrando sempre que quando a gente fala de teoria da aprendizagem, essa teoria da aprendizagem é uma teoria sócio-constitivista. Então, eu preciso do social, um aluno que seja uma pessoa com deficiência auditiva, ele precisa ou de um intérprete, ele precisa ou de uma pessoa também surda para que ele possa se comunicar, ele possa interagir e construir conhecimento. Então, vamos aqui para nosso processo de avaliação. como a gente observa esse processo de avaliação à luz, então, da educação especial. O professor, ele deve criar estratégias que considerem alguns alunos que possam demandar uma ampliação do tempo para a realização dos trabalhos. Então, se eu vou avaliar, eu tenho que levar em consideração que aquele aluno com deficiência, ele possa necessitar de um tempo a mais, uso da língua de sinais, textos que têm que ser acessíveis também em braille, dependendo, obviamente, de ter um aluno com necessidade visual, de informática ou tecnologia assistida. Tudo isso está dentro do conjunto da nossa obra. Para atuar na educação especial, o professor, ele deve ter como base sua formação inicial e continuada e os conhecimentos gerais para o exercício da docência, conhecimentos específicos dentro dessa área, para que ele possa tanto abordar os assuntos, ou seja, ele ter as competências necessárias para a explanação do conteúdo, do objetivo da aprendizagem, como também perpassar isso de forma singular para aquele aluno que seja atendido pelo AEE. Essa formação deve contemplar, então, os conhecimentos de gestão de sistema educacional, inclusivo com o visto do desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas. Isso é ponto fulcral para o professor, tá? Então, quando você começar a desenvolver o seu trabalho dentro de um AEE, você deve abordar esse trabalho de forma plural, entendendo as necessidades do aluno, ofertando a ele o mesmo direito de aprendizagem que todos os alunos, só que, obviamente, fazendo com que todas as suas aulas metodologicamente sejam aulas que estejam ligadas a uma flexibilização com relação ao atendimento desse teu aluno. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, ele tem uma historicidade belíssima, ele tem uma base muito forte com relação à legalidade e tem a observação que vocês precisam trabalhar para você entender e para que você esteja contemplado para quando cair qualquer assunto dentro dessa natureza de educação especial, você está seguro para não perder nenhum detalhe e ser aprovado no teu certame. Então, esse assunto é um assunto belíssimo, importantíssimo, e que você deve revisá-lo com muita parcimônia para que você possa ter todo esse domínio do material. Então, um grande abraço a vocês e bons estudos! saiu o edital do concurso para professor de calcaia e o Tiradentes Online que é um curso mais completo do mercado, o professor de calcaia Platinum. Nele você tem acesso a uma infinidade de bônus. Nele você vai ter curso completo, transmissão do presencial em casa, cinco simulados, exercícios pós-edital, 20 encontros ao vivo, quatro redações corrigidas e matemática descomplicada. E tem mais, somente os 200 primeiros a adquirir o curso que irão ganhar uma camisa exclusiva e um imperdível desconto de 56%. Não perca essa oportunidade! Clique agora no link e garanta o seu futuro como professor em calcaia. Saiu o edital do concurso para professor de calcaia e o Tiradentes Online que é um curso mais completo do mercado, o professor de calcaia Platinum. Nele você tem acesso a uma infinidade de bônus. Nele você vai ter curso completo, transmissão do presencial em casa, cinco simulados, exercícios pós-edital, 20 encontros ao vivo, quatro redações...